Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e finalmente galera, dia 31 de dezembro de 2020 Cacilda, eu acho que esse aqui foi o anúncio mais demorado da PS Plus Saiu, saiu, saíram os jogos da PSN Plus de janeiro de 2021 Vamos lá, os jogos são os seguintes, eu não sei se vocês vão gostar muito não Vamos lá, o primeiro jogo é Manitor, é isso aí, esse jogo aí, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Esse jogo aí do tubarão que come em geral, etc, etc, é meio no suspense Então é um RPG de mundo aberto para você, eu nunca joguei, mas acho que você controla o tubarão Não sei se você gostou, mas o que você acha, já escreve o que você gostou Próximo jogo, vamos lá, o próximo jogo é Shadow of the Thumb Riders, também para PS4 Ah, lembrando, o Manitor é somente para PS5, tá? Só pra você não esquecer, beleza? Manitor, só para PS5, então beleza Para PS4, Shadow of the Thumb Riders Então, vou deixar aqui também o vídeo pra você poder dar uma olhada nele Lute sobreviva nas danças e perigosas servas da América do Sul, a maior aventura de Lara Croft até hoje Para quem gosta do estilo Lara Croft, esse vai ser um jogão e o melhor é de graça E o terceiro e último jogo, Gridfall, não foi esse, vou deixar passando aqui para vocês darem uma olhada nele Nesse incrível RPG de ação, explore terras desconhecidas em uma ilha remota com magia, riqueza, segredos perdidos e criaturas fantásticas É isso aí, os jogos vão estar disponíveis a partir do dia, ele fala aqui, ele nem diz na matéria Ah, vai estar assim, a partir do dia 5 de janeiro Vai estar disponível, mas só vai ficar disponível até o dia 1º de fevereiro Então, se você gostou desses jogos, corre lá, baixa, pega, é de graça mesmo E eu quero saber a sua opinião, e aí, gostou ou não? Eu achei mais ou menos, mais ou menos Achei que podia ser um pouco melhor Apesar que o Shadow of the Thumb Riders foi interessante, porque eu gosto desse tipo de jogo, né? É interessante, vamos dar uma nota? Eu daria aqui 30%, são 3 jogos, mas para a PS4, é, vamos dar 40%? Mais ou menos, né? Mais ou menos Isso aí, galera, se você gostou desse vídeo, se foi útil, compartilha com os amigos Porque é grátis, o jogo é grátis, todo mundo quer saber Não esquece de se inscrever no canal E segue no Instagram também, que todas as novidades eu sempre trago lá no Instagram Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, eu fui!